Fala galera, a gente tá aqui no canal da Nivinha Fla, né, eu, Simon Ledo, do Coluna do Fla, fazendo uma participação especial aqui, ó, zagueiro da seleção, filma ali Pedro, rapidinho, zagueiro da seleção e do coração da nação, obrigado Juan, valeu, qual é o teu nome? Jonathan, valeu, Jonathan, todo mundo emocionado hoje com a despedida do Juan aqui, e eu tô, né, a Nivinha pediu pra gente fazer essa participação especial aqui, maravilhosa, mais uma vez no canal da Nivinha, um beijo pra minha amiga Pistolinha e pro Marcel também, mas eu tô com preguiça, hoje eu tô, o Juan foi, né, se despediu, última partida, o Bengão bateu o Cruzeiro por 3x1, tô emocionado, e eu não quero fazer, O que vai fazer é a Suane, do clube, Coluna do Fla, junto com a Graça e a Suelen, e o Guilherme também, né, Guilherme? Então, galera, fica a Suane com vocês, fica a Suelen E aí galera, o jogo de hoje é aquilo que a gente, é, meio que espera e não espera, o Flamengo, ele foi, é, buscou o empate, buscou a vitória, a virada, e a gente quer esse gás A virada é mais gostosa Com certeza, a gente quer esse gás pro resto do campeonato, e a gente quer esse gás pros outros campeonatos também É, o décimo segundo jogador jogou muito hoje, essa torcida maravilhosa, o direito à despedida do nosso melhor zagueiro da nossa vida, que é o Juan, né, uma despedida Os jogadores que mais marcou gols na história do Flamengo Lembrando, sempre é bom lembrar, né, e Juan, obrigada por tudo que você fez pela gente, mas é isso É, eu quero ir falar um pouquinho do Arão, que merda que toda vez que a gente fala mal do Arão, o cara vai lá e faz alguma coisa, cara Inclusive deu passo pro gol hoje, coisa linda Quase fez um gol Pois é, eu sou uma torcedora que eu não gosto muito de falar, aqui a gente xinga eles e tal Eu não gosto muito de falar mal do técnico e dos jogadores Eu sempre digo que eu espero que eles calem a nossa boca, porque eles calando a nossa boca, eles vão fazer a gente feliz Então que seja assim o brasileiro, a Libertadores e os outros campeonatos Nós queremos ser felizes, nós queremos ser felizes, eu quero que o Flamengo traga esse título Porque nós merecemos e eles têm que jogar pela gente Somos nós que apoiamos todos os jogos, somos nós que estamos aqui incentivando, torcendo E eles têm que fazer isso pela gente É isso aí, chega de dizer que a gente tem um elenco e não ganha nada Vamos ganhar sim, é pra cima deles, já ganhamos aí o estadual E eu quero o Brasileirão, eu quero o Brasileirão Vamos trazer esse Brasileirão também esse ano Chega disso de falar que a gente só tem elenco Eu só quero falar pra parar de cheirinho, porque eles falaram que ia dar uma coça no Flamengo Chegou aqui, não conseguiu jogar É isso aí, Suani, Graça, ia falar Glória Suani, Graça e Suelen junto com o Guilherme A gente é uma família aqui na realidade A família rubro-negra como um todo é uma família grande, mas aqui é uma família carnal mesmo A Graça é mãe da Suani, da Suelen e a vó do Guilherme E presenciaram hoje com a gente aqui essa vitória do Mengão 3x1 sobre o Cruzeiro Que era o time talvez mais badalado do início do Brasileirão E o Flamengo se impôs, não deu show, não deu aquele show de tática O time do Abel Braga sempre toma aquele gol vagabundo de sempre, como o Cruzeiro começou fazendo Mas como eu disse, a Suani de virada mais gostoso O Mengão foi lá, se impôs dentro de casa 3x1, jogou com autoridade E trouxe confiança, não só para a segunda partida do Brasileirão Como também para a classificação lá contra o Penarol em Montevidéu, no Uruguai Vamos Flamengo, é isso aí Força Rodrigo, está preocupado com você E um abraço para o Rodrigo Caio, que se machucou ali no final da partida, mas vai dar tudo certo Nivinha, beijão para você Beijo maravilhosa Um abraço para o Corneta do Marcel E aí, um abraço galera, valeu E a gente está junto aqui, até a próxima partida do Mengão Saudações Brunegras, estamos juntos Saudações Saudações Beijo, beijo, beijo Beijo